A participação feminina nas eleições nunca foi tão intensa como agora. Representando 45% do eleitorado e ocupando 2 mil cargos políticos em todo o país, as mulheres vão à luta em novembro em busca de votos, um direito que custou muita briga às feministas de antigamente. A luta das militantes do voto foi dura e durou quase um século. Há 70 anos, as sufragistas sacudiam Nova York com passeatas como esta. Em 1920, as americanas finalmente conseguiram o direito de votar. Oito anos depois, as inglesas também foram reconhecidas como eleitoras. No Brasil, as sufragistas ganharam força sob o comando desta mulher, a advogada e bióloga Berta Lutz. A primeira vitória veio logo, mas durou pouco. Em 1927, o presidente do Rio Grande do Norte, José Augusto de Medeiros, mandou incluir na Constituição do Estado o direito de voto sem distinção de sexo. Celina Guimarães Viana tirou o primeiro título eleitoral na cidade de Mossoró. Em 28, muitas mulheres votaram na eleição estadual. Mais tarde, os votos femininos foram anulados pelo Congresso, mas uma conquista ficou. Ao Zira Soriano se elegeu prefeita da cidade de Lages e tornou-se a primeira mulher a assumir um cargo eletivo na América do Sul. A vitória final das sufragistas brasileiras foi conseguida em 1932. O governo provisório de Getúlio Vargas promulgou o código eleitoral, estendendo o direito de voto à mulher. Na esteira dessa conquista, as brasileiras começaram a se candidatar. Carlota Pereira de Queiroz tornou-se a primeira deputada federal do Brasil. A pioneira Berta Lutz ficou na suplência. Seis outras mulheres elegeram-se deputadas estaduais. Pouco antes de morrer, em 1976, Berta Lutz contava a razão da sua luta numa última entrevista ao Globo Repórter. A primeira coisa que eu fiz foi de obter o voto das mulheres, porque parecia a mim que havia muita desigualdade entre os homens e as mulheres.